Vamos lá, tá aí Thiago Camilo contra Rafael Romo. Thiago Camilo, brasileiro contra o chileno Rafael Romo. Vai começar a luta, você acompanha tudo aqui. Alejandro Caidar da Argentina é o árbitro. De branco, brasileiro. De azul, o chileno. Cinco minutos. Vale vaga na próxima fase, quem quer o ouro tem que vencer. Torcida empolgada grita o nome do Brasil. Thiago Camilo, experiente. 33 anos. 1,80m, 90kg. Nasceu em Tupã. É atleta do Pinheiros. É a primeira luta do Thiago Camilo. Rafael Romo já está na segunda luta. Veio da qualificação. O Thiago Camilo é canhoto, ele é muito forte. A pegada dele é muito forte. Ele tenta se impor, colocando a mão esquerda na gola.